Eram Famili Eternidade Tem ditados que te aflarem Mas tudo que vem um dia te vai E sempre houve grandes saflarem Mas tudo na vida tem que ter um fim Mas um dia não estaria o teu noto a chorar Hoje estou feliz, manhã nunca está É verdade, eu não vou concordar plenamente Mas que hoje não está, manhã nunca está Que tudo o coração tenta quebrar De certeza que você está incluindo a minha Não A boca é quente e chique, mas está dura E está dura para sempre Com a boca é quente e chique, mas tá dura E tá dura pra sempre Nos combinaram é ficar Até que um dia não deixa de respirar Mesmo velhinho tá mal Sim, mano, nossa, primeiro vez Não posso enfrentar e não canto chorar Hoje tão feliz, manhã também está Verdade é que nós, amor, é grande Todo dia não te imaginamos jeito Nos corações estão juntos a todo momento E nada que tá por isso e parar Com a boca é quente e chique, mas tá dura E tá dura pra sempre Com a boca é quente e chique, mas tá dura E tá dura pra sempre É que é por isso que não tem amor de anjo Isso tudo porque meus amores é divino Na hora que até se pararam Isso sim é verdade Com a boca é quente e chique, mas tá dura E tá dura pra sempre E tá dura pra sempre Com a boca é quente e chique, mas tá dura E tá dura pra sempre 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 Música